E aí já concretei aqui ó ó concretei aqui concretei ali também ó Tá vendo? Concretado ó Passar aqui é meio ruim A sapata tá cheia Aí ó Aí Tá feito Agora falta botar mais um pilar lá E mais um pedaço de Pra lá, entendeu? E começar a entijolar Que agora eu vou embora em nome do Senhor Jesus É o pilar aí, ó Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí daqui de cima, ó Ó Tá feito Tá feito? Obrigado.